No caminho que Deus Deus escolheu pra nós Às vezes confunde A gente esquece do amor Mas um dia Alguém nos faz lembrar Ser missionário é despojar-se da gente mesmo Pra poder estar indo ao encontro do outro Antes da gente participar das missões A gente tinha uma visão um pouco diferente Até do que era o próprio Chancas Eu gostaria nesse momento de compartilhar com todos os missionários e missionárias No movimento da Mãe Rainha Sobre o belíssimo trabalho que foi realizado ano passado Aqui na Paróquia São José Foi realizada a primeira missão familiar Aqui na nossa paróquia Mas também foi a primeira missão familiar realizada Aqui na Diocese de Ourinhos A missão pra mim foi vivenciar o homem comunitário O homem apostólico O homem que vive um para o outro Formou-se um grupo de família a partir das missões Cresceu a partir das missões Especialmente o Jumas Nossa família de Chancas cresceu a partir das missões E ele sempre, não, vamos, vamos Aí eu falei, a irmã veio também Vamos, eu acho que você está preparada Eu falei, não, eu vou E fez vivenciar a experiência de ser um verdadeiro apóstolo Aquele que é enviado desde o seu batismo Vamos, eu acho que você está preparada Ela teve um AVC Faz seis anos E ano passado nós recebemos a visita das missões Com a Camila e o Alessandro E foi muito legal, muito emocionante Porque a gente contou um pouco da nossa história pra ela E ela se identificou muito Porque ela também teve um pai que teve AVC E ela cuidou do pai Assim como eu e minha irmã cuidamos da minha mãe Então ela chorou Foi muito emocionante A gente também chorou Porque, assim, foi Parece um chamado divino mesmo Porque é uma identificação tão, 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 tão legal Mas histórias tão parecidas E ela, assim, foi muito bom Porque ela conseguiu se colocar no nosso lugar, né? Por já ter vivido o que a gente viveu Então, a gente nunca tinha recebido a visita de ninguém, assim, né? Aqui no quintal nosso Na casa, assim Do jeito que eles vieram, né? Eles conversamos bastante Eles deram bastante conselho pra mim Que é mãe Que a minha menina, Maria Júlia Não ia na catequese Não frequentava nada Só ia na escola mesmo E a minha mãe, antes de ter tido o AVC Ela frequentava a missa Tomava a Eucaristia, né? E depois que ela teve o AVC A gente acabou que nunca foi atrás, né? Não tem muito tempo também Trabalho, estudo Eu perco da casa E as missões veio pra resgatar, né? Essa espiritualidade dela Que tava um pouco afastada E foi muito bom Ela trouxe o padre Fazia muito tempo que a minha mãe Não tinha tido contato mais com a igreja, né? Ela se confessou E agora recebe a comunhão Todos os sábados E ela ficou muito feliz Todo mundo, né? Todo mundo acabou se aproximando mais De Deus E estamos juntos Acompanhamos, né? Quando vem o ministro E é muito bom pra toda a família Transcrição e Legendas Pedro ribe O que fala entre nós é Chancet, não faz missão. Chancet é missão. Até então ela não sabia de nada, de religião, nada, que a gente não frequentava igreja nenhuma. Eu ver elas falando de Deus para as outras famílias, para mim foi de arrepiar. Para mim já valeu tudo. E a gente espera que as missões agora de 2018 tragam também muitos frutos como trouxeram as missões de 2017. Então às vezes a gente vai com a preocupação de querer levar uma boa nova e tudo, mas a gente sente que as famílias acabam passando para a gente isso daí também. Então a gente leva e recebe. Depois que ela começou a fazer a catequese, até ensina a gente. Eu acho que depois que você está ali, que você deu o seu sim, a mãe te prepara. Eu conto com todos vocês, sejam todos bem-vindos. Que Deus e Nossa Senhora estejam sempre conosco. Confio em teu poder e em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe no teu filho e na tua proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Salvai a família, custe o que custar. Salvai a família, custe o que custar. Ela é grande missionária. Ela é grande missionária. Ela é grande missionária. Sempre com os amigos e na frente a mãe sorrir. Nosso Pai não deixa faltar nada pra viver. Ele é quem se doou.